Papai Papai É especial pra mim É muito legal É sim Papai É quem me faz feliz É muito legal ter o papai Pra todas as horas me ajudar Quando eu preciso Ele aconselha Sei que do meu lado sempre estará Papai É especial pra mim É muito legal É sim Papai É quem me faz feliz Papai É especial pra mim É muito legal É sim Papai É quem me faz feliz Trabalho todo dia Constantemente pra trazer o Alimento e o melhor pra mim Quando chega o ambiente fica diferente És o meu herói O meu papai é sim Papai é especial pra mim É muito legal É sim Papai é quem me faz feliz Papai é especial pra mim É muito legal É sim Papai é quem me faz feliz Papai é especial pra mim É muito legal É muito legal Papai é quem me faz feliz Papai é especial pra mim É muito legal É sim Papai é quem me faz feliz Papai é quem me faz feliz Papai é especial pra mim É muito legal É sim Papai é quem me faz feliz Papai é especial pra mim É muito legal É muito legal Papai é quem me faz feliz Te ama papai Papai E aí